E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física, hoje o assunto será energia no MHS. Antes de começar essa aula eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, aciona as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Energia potencial no MHS é semelhante à elástica e é dada por energia potencial é igual a KX ao quadrado sobre 2. Quando a elongação vale zero, a energia potencial vale zero. A energia é máxima nos extremos A e A linha. Então aqui nós temos as três posições do bloco, em X igual a menos A. X igual a zero e X igual a A. Nos extremos a energia é máxima, energia potencial é igual a KA ao quadrado sobre 2. energia potencial no ponto zero é igual a zero e energia potencial no ponto X igual a A é igual a KA ao quadrado sobre 2. A energia cinética no MHS é dada pela equação EC igual a MV ao quadrado sobre 2. Ela é nula nos extremos A e A linha de uma elongação. Já no ponto médio, zero, a energia será máxima. Então aqui nós também temos o esquema dos três blocos, né? X igual a menos A, X igual a zero, X igual a A. Nos extremos a energia cinética vale zero e no centro ela é máxima e vale MV ao quadrado sobre 2. A energia mecânica é constante durante todo o movimento do MHS e é dada por energia mecânica igual a EC mais EP. Para a posição A, temos que a energia mecânica é igual a zero, tá? Porque a energia cinética será nula nesse ponto, mais KA ao quadrado sobre 2. Então o valor da energia mecânica é KA ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos o gráfico da energia pela posição X, tá? A energia mecânica será uma reta porque ela é constante, né? Ela não depende da variável X, ela é KA ao quadrado sobre 2, não depende da variável X. A energia potencial será uma parábola com a concavidade para cima porque ela é positiva, ó, KA ao quadrado sobre 2. A variável X é positiva. E a energia cinética será uma parábola com concavidade voltada para baixo porque a variável X é negativa, né? É menos KA ao quadrado sobre 2, por isso a parábola é para baixo. Vamos agora fazer uma questão da UFU de Minas Gerais. Uma massa M executa 1 MHS. Sua energia U, em função de sua posição X, está no gráfico abaixo. Então aqui nós temos a energia U pela posição X e essa aqui é um gráfico de uma energia potencial, né? Vamos lá para as alternativas. Então vamos analisar cada uma aí das alternativas. Letra A. Em X1 sua energia cinética será A? Então vamos imaginar esse gráfico aqui, né, da energia potencial. Aqui nós vimos que o gráfico da energia cinética é uma parábola, né, voltada para baixo. Então vamos imaginar nós traçando um eixo aqui, ó, bem no meio e nós virando esse gráfico, né? Então nós teremos um gráfico da energia cinética voltada para baixo, tá? O que que diz a alternativa A? Que em X1 só a energia cinética será A? Essa alternativa é falsa, porque se nós virarmos o gráfico, né? Aqui nós temos um eixo, né, aqui nós temos um eixo e nós virarmos esse gráfico, nós teremos o gráfico assim, né? Com uma concapidade voltada para baixo. E o A, ele estará fora do gráfico, né? Da energia cinética. Portanto, a alternativa A é a incorreta, né? Em X1 sua energia cinética será A? É falso, porque o A, esse valor de A está fora do gráfico da energia cinética. B. Em X1 sua energia potencial será B? Desculpa, vamos lá, vamos voltar aqui. Ó, X1. Não será B, né? Aqui nós temos o gráfico da energia potencial e em X1 a posição do gráfico é A, tá? É esse valor A aqui, né? Então, X1... Em X1 o valor da energia potencial vale A, né? E não B. Portanto, a alternativa B está incorreta. Em X1 sua energia cinética será mais B, ou B, né? Então, se nós virarmos o gráfico nesse eixo aqui, nós vamos ter que a posição da energia cinética é mais B, em X1. Será exatamente o valor de B, ó. Quando nós traçarmos a reta, será B. Imagine esse gráfico aqui, né? Virado. Então, a alternativa correta é a letra C. Em X1 sua energia cinética será mais B. Vamos ver aqui o... Para descargo, né? De consciência, a alternativa D e E. Na posição... Na posição X2 sua energia cinética será máxima. X2 é essa posição aqui. A energia cinética, com o gráfico virado, né? Será nula. Então, está incorreto. E a alternativa E, na posição X2, sua energia potencial será nula. Em X2 a energia potencial está nesse ponto aqui e ela é diferente de zero. Logo, também, a alternativa E está incorreta. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Em X1 sua energia cinética será mais B. Está ok, pessoal? Até a próxima aula. E aí